Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 30 de julho de 2022 aí, ok? Teremos aí a final da Supercopa da Alemanha, ok? Teremos aí Red Bull Leipzig contra Bayern de Munique, ok? Bom, o Red Bull Leipzig aí foi o campeão da Copa da Alemanha na temporada passada e o Bayern de Munique foi o campeão do campeonato alemão aí da Bundesliga, ok? Então vamos fazer aí a final da Supercopa da Alemanha, a DFL Supercup, ok? Bom, é um jogo aí que é difícil de dar um palpite contra o Bayern de Munique, né cara? O Bayern de Munique é uma equipe, é um clube de futebol soberano na Alemanha. É um clube que manda em tudo na Alemanha, ganha tudo, ok? Então é difícil, ok? Então manda aí 3 para o Bayern de Munique e 1 para o Red Bull Leipzig, ok? Pra mim Red Bull Leipzig 1, Bayern de Munique 3, ok? E aí o Bayern de Munique é o campeão, na minha opinião aí, da Supercopa da Alemanha, da DFL Supercup de 2022 aí, dia 30 de julho, ok? Valeu!